E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite que agradecer todo mundo aí se inscrever no canal, muito obrigado, estamos a mais de 82 mil inscritos só tenho a agradecer vocês e quero pedir ajuda de vocês nesse final de ano vai vir skin aí, já tá vindo skin aí de Natal na loja de itens, você me apoiar que isso fortalece muito o canal, é bem simples você dar uma ajuda para o canal, você vem aqui ó, loja de itens, em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, você vai estar me ajudando bastante e hoje começa o Festival Invernal 2021 com vários itens grátis, vai ter duas skins que você vai poder pegar de presente uma skin você vai poder pegar lá no site da App Games Store, então vai ter três skins que você vai poder pegar e outros itens aí, e queria falar para vocês também que vai ter Asa Delta do Sentinela, que é uma colaboração aí do Fortnite com o Matrix, e nesse vídeo vim trazer para vocês todos os itens que vamos ganhar nesse Festival Invernal tá, vai ter desafio, então fica ligado no canal, assim que sair os desafios, vou trazer vídeo para vocês aí vai ganhar XP e você fazendo o desafio, você vai desbloquear aí dois itens aí grátis, tá então eu vou mostrar para vocês agora todos os itens que você vai poder ganhar, eu quero que vocês escrevam no comentário qual item você vai querer e qual item você gostou mais que você vai poder ganhar, eu quero que você gostou mais que você gostou mais Então moçada, você viu aí vários itens grátis nesse fim de ano aí do Fortnite, tomara que você tenha gostado desse vídeo, vim trazer para vocês aí, para vocês ficar cientes de que itens vai ganhar, fica ligado no canal que ainda hoje vai sair vídeo de desafio que vai sair hoje, eu acho que provavelmente saiu umas 10 ou 11 horas aí os desafios, e também vai ter skin grátis que ainda vai poder pegar na Epic Games Store, assim que liberar a skin grátis eu vou trazer um vídeo no canal, então fica ligado que hoje vai ter várias novidades no canal para você catar itens grátis aí e fazer desafio Se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus